Oi amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhos recentes, tá? E a primeira é... é mais de decoração. Eu comprei essa cestinha aqui. E essas flores artificiais pra fazer um vídeo de Faça Você Mesma gravar pra vocês, tá? E eu comprei esses dois lá na Le Biscuit, só não vou me lembrar quanto foi, tá? Outra coisa que eu também comprei lá foi essa velinha aqui, tá? Eu acho muito fofinha essas velinhas, principalmente essas, olha. E ela tinha várias cores, mas a que eu achei mais fofinha foi essa cor aqui, que ela é um roxo. É um rosa meio roxo, assim, é uma cor bem diferente. Ela é uma vela perfumada, tá bom? Ela é uma vela de... Ela tem um cheiro bem suave, assim, é ótimo. E eu quero usar bastante, tá? Eu só usei ela uma vez, eu acho. E ela é muito fofa e muito fofa. Agora vamos para as comprinhas de roupa, tá? Não foram muitas roupas, assim, foram só duas, foram duas blusas que minha mãe me deu. Eu vou pegar aqui pra vocês. Então, a primeira é essa blusa aqui, que minha mãe comprou lá no Extra. Ela tem escrito Smile. Ela é, assim, bem fashion e bem diferente. Super linda. Eu já bati foto com ela, mas não foi pra link do dia. Mas provavelmente ela vai estar no blog também, certo? E ela é muito linda, tô amando usar ela. Tipo, muito linda mesmo, é super confortável. E a outra blusa, meninas, é essa blusa aqui. Essa daqui foi comprada lá na Rene. E ela é super fashion, muito linda. Ela vem com esse colete, que ele é lindo demais. Ele tem essa transparência e esse desenho meio étnico. Super diferente. E a blusa é muito estilosa também, super linda. Tem uma frase aqui também. E tem vários estrelzinhos. Ela é super fofa e com certeza vai estar no blog também. Agora, meninas, eu vou mostrar alguns produtinhos que eu comprei pra testar no cabelo. Tá? Que eu queria muito, já faz muito tempo que eu queria comprar algo desse tipo. E finalmente eu consegui. Que a primeira são as ampolas da Garnier. Vem três. E ela é da linha Apaga Danos. Tá? Vem três. Como eu falei pra vocês. Aqui tem várias informações bem certinhas. Eu vou pegar uma aqui só pra vocês verem mais ou menos como é. E eu tô testando ainda. Tá? E as ampolas são assim. Eu já usei duas delas. Olha. Aqui ainda tá fechadinha essa. E eu gostei muito do tamanho dela. Outro produtinho também que eu comprei. Eu liguei vários blogs, assim. Várias receitas pra fazer no cabelo em casa mesmo. Tipo uma meditação, uma hidratação mais simples. Mas que desse um resultado muito bom. E deixasse o cabelo bem mais saudável. E forte, bonito. E eu vi em vários blogs que... Pra você adicionar um pouco de carotina líquida. E eu não consegui encontrar. Até que eu fui procurar bem direitinho dessa vez. Com calma. E aí eu consegui encontrar essa daqui. Que ela é da Keramax. Olha. Eu preferi comprar uma menorzinha. Ela tinha um... Um dessa mesma marca. Só que bem maior. É desse tamanho, eu acho. Só que como é a primeira vez que eu vou usar. Então eu ainda quero testar. Eu preferi comprar uma menorzinha mesmo, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo contando o que eu achei, tá bom? E agora, meninas. Nós vamos para a parte que eu mais gosto de tudo. Que é as maquiagens. As não, né? A maquiagem. Porque dessa vez eu não comprei muita maquiagem, assim. Certo? Minha vó que me deu de presente. O batom líquido da Quente Civera em Mice. E eu tô apaixonada. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês. Eu acredito que não. Eu guardei a embalagem. Pra vocês poderem ver bem certinho. E ele vem com a embalagem de gloss mesmo. Da marca. Que é basicamente assim. E eu tô apaixonada, gente. Com certeza também. Ou no blog, ou aqui no canal. Vai ter vídeo mostrando ele bem direitinho. E se eu for fazer a resenha no blog. Vai ter várias fotos. Contando todos os detalhes sobre o produto. O que eu achei e tudo mais. Tá bom? Inclusive, eu tô usando ele hoje. Olha. Tá? E pra quem quiser saber que eu acabei esquecendo. A cor dele é a rosada. Então, meninas. Eu fui ali pegar rapidinho. Pra mostrar pra vocês. O motivo de eu ter comprado. Essa coisa que eu vou já mostrar pra vocês. Então, gente. O motivo foi esse aqui. Esse aqui era o meu fone antigo. E o fone, pra quem é blogueiro ou blogueiro. Sabe que é muito bom pra poder editar. Porque aí você pode meio que ouvir o som melhor. Pode fazer a narração por conta do microfone. E por vários outros fatores. Que ajudam muito com o fone. E eu fiquei muito tempo sem usar o fone. E sem poder narrar os vídeos. Porque o meu editor. Ele só com o microfone do computador. O som ficava super baixo. Então, não tinha como fazer vídeo. Sem o microfone do fone mesmo. Eu fui gravando outros vídeos. Que super deu pra fazer. E não precisou de narração, tá? Mas agora eu quero voltar com os vídeos narrados. Ver se eu consigo fazer mais tutoriais de maquiagem. Que faz muito tempo que eu não faço. Então, eu tô procurando voltar mais com esse tipo de vídeo. E eu gosto muito de assistir vídeos narrados. Então, eu acredito que vocês também. Por isso que eu até meio que investi. Nesse produto que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Agora. Mas eu só quero mostrar pra vocês o motivo que eu comprei outro fone. Então, gente. Esse fone aqui foi há bastante tempo. Tá? E olha a situação que tá o microfone dele. Olha, o microfone ele tá totalmente quebrado. Como vocês estão vendo, ele dá uma volta completa. Ele tá torto. Tá torto. Um lado do fone não está funcionando. E tá meio que quebrado. Olha, eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Então, não tinha mais condição da gente usar esse fone. Porque ele realmente não tem como usar. Porque fica bem complicado. Tanto pra gente ouvir, quanto pra gente falar. Porque o microfone também tá quebrado. A questão de estar torto. Acabava meio que interferindo na edição do vídeo. Então, a gente realmente precisou fazer essa compra, tá? Como vocês já perceberam. O que eu comprei foi um fone. Então, vou mostrar pra vocês. Eu sempre quis ter um fone desses. Mas, assim. Eu não posso garantir a vocês que ele é um fone profissional. Mas, eu comprei, assim. Porque eu acredito que ele seja muito bom, tá? Ele é assim, olha. Ele é muito lindo. Branco. Bem branquinho. Ele tem essa parte bem fofinha, olha. E ele tem um som muito bom também. Então, fica ótimo. Ele é da New Link. Pra quem quiser saber. E ele fica muito lindo, gente. Assim, tá? Bom, então, meninas. Voltando aqui pra falar com vocês. Ele tem... Do mesmo jeito que o meu fone antigo. Ele vem com a parte do volume. Olha. Assim. E o volume dele é muito bom, gente. Ele vem com os dois cabos. E a diferença dele é que ele não tem microfone externo. O microfone dele é interno. E é bem próximo da área onde a gente conecta o cabo pra o computador. Então, esse é o microfone. Interno dele. A gente pode fazer assim. Pode encostar assim. Próximo. Que o áudio fica muito melhor do que o meu fone antigo. Então, foi esse motivo que eu comprei, tá? Como vocês viram. Eu realmente estava precisando. E agora eu espero muito que os vídeos possam ficar com mais qualidade pra vocês, tá bom? Então, amor. Esse foi esse vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu mostrei aqui, podem comentar aqui embaixo. Ou em qualquer lugar, tanto no blog ou na fanpage. Com certeza eu vou responder vocês, tá bom? Quem ainda não me segue no Instagram. Meu Instagram é arrobalismaria. Eu agora criei um snapchat que eu vou deixar o nome certinho bem por aqui assim. Ó, meu snapchat. Ó, esse é o meu Instagram. Esse é o meu snapchat. Esse é o meu Twitter. E essa aqui é a minha fanpage. Que o link tá aqui embaixo. Que é só você clicar aqui e já vai direto pra lá, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou tentar bater fotos com mais detalhes das coisas aqui que eu mostrei mais por cima mesmo. Só pra vocês terem um pouco de noção do que eu comprei, tá? Bom, então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!